Eu acho que tem duas camadas aí. Eu acho que tem um apagão na gestão. A gestão hoje da Secretaria de Educação, ela não proporciona as metodologias para que esse debate aconteça na escola da melhor forma possível. Porque a Secretaria de Educação tem que tomar as rédeas, financiar as capacitações, promover formações, isso, infelizmente, hoje, não acontece definitivamente no Distrito Federal. Mas, a despeito disso, nós temos professores e professoras extremamente preparados na ponta para desenvolver essas metodologias. Inclusive, já recebi na Comissão de Direitos Humanos e no gabinete muitos projetos interessantes para que esse trabalho seja desenvolvido, que o debate de gênero, de sexualidade, de respeito, de promoção de uma cultura da paz, de uma cultura da diversidade. Porque, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de instrumentos para as mulheres, para as meninas se protegerem da violência sexual, para os meninos, crianças, adolescentes se protegerem da violência sexual. Mas a gente fala também para as LGBTs, para as crianças e adolescentes LGBTs se protegerem da homofobia, da LGBTfobia, no ambiente escolar. Porque, quando a gente debate esses temas, a gente também cria um ambiente propício à diversidade e ao respeito à dignidade de todo mundo. Porque a gente sabe que a escola é um lugar de violência também, é um lugar do que se chama de bullying, de LGBTfobia, de machismo. Então, debater esses temas na escola, a gente consegue construir um ambiente de respeito. Música 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 Música